Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF, para ficar por dentro de tudo que rola aqui, clique em gostei e se inscreva no canal, assim você vê as novidades do canal RTF e dá aquela fortalecida que a gente está precisando também, né galerinha? Vamos colaborar. Galera, hoje nós vamos começar uma série sobre treinos no saco de pancada, sequências no saco de pancada, e obviamente eu tenho que começar pelo início, então vamos começar com a sequência jab direto. Detalhes que o pessoal faz errado, não estou dizendo nem que você, mas que possivelmente você já fez ou tenha feito ou viu alguém fazendo. Galera, se tratando de uma sequência extremamente simples, que é o jab direto. Jab direto, uma coisa que eu tenho certeza, que se vocês não fizeram, vocês já viram alguém fazer. Fora os detalhes técnicos de guarda, movimento de tronco, a sequência, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Você não está treinando, você está se iludindo. Galera, seja o que você for fazer, se vai ser só um jab, treinos são normalmente de rounds de três minutos. Três minutos, só de jab, eu vou ficar... Não, né? Eu vou bater como se eu realmente estivesse atacando alguém. Se for só um jab, eu vou atacar, olhar, movimentar, fechar guarda, movimentar, olhar, fechar guarda, e vou golpear com vontade. Aí sim eu vou estar treinando. A sequência jab direto, um, dois, então é o seguinte, eu vou botar com vontade o meu jab direto. Eu estou aqui com ele, saco de pancada na minha frente, guarda alta, base. Lembrando, galera, para todo mundo que pergunta aqui o jab, o golpe reto da mão da frente, o reto da mão de trás, tá bom? Vamos lá, o golpe reto da mão adiantada, o reto da mão atrasada, enfim. Galera, eu sou canhoto, pé direito fica na frente, pé esquerdo atrás, e o meu jab é a mão que está na frente. Quem tiver dificuldade de entender isso daí, acessar o link que o Felipe vai disponibilizar aqui para vocês, e saber quem que é o jab e quem que é o direto. Beleza? Então, vou treinar com vontade, botar disposição, botar energia. Se eu for dar um soco a cada cinco segundos, aquele um soco eu vou bater com vontade, disposição e energia. Então, jab direto, a sequência é um, dois, guarda alta, vai, volta a mãozinha bonitinho. Um, dois, para, movimenta, esperei o saco. Um, dois, para, movimenta, olha o saco. Um, dois, para, movimenta, disposição, energia. Um, dois, golpe reto, alinhadinho. Um, dois, alinhadinho, bonitinho. Não sei se está bonito, porque eu não nasci bonito, né? Mas estou charmoso. Então, posso girar em volta do saco, trabalhar. Imagine, eu tenho que simular o mais próximo de um combate. Eu não vou jogar jab direto no combate assim. E nem pela técnica, tá? Tem gente que baixa com a técnica bonita. Né, Felipe? Tá ligado, né? Tá ligado? Só para constar. A sequência não é eterna. Não é um, dois, um, dois, um, dois para sempre. Ela tem que ser uma sequência que tem começo e fim. Então, é um, dois, para, acabou. Já era. Um, dois, cara, acabou. Um, dois, para, acabou. Um, dois. Tá um pouquinho baixo. Um dos golpes. Um pouquinho mais alto ali. Um, dois. Um, dois. Beleza, galera? Uma dica muito simples que pode estar acrescentando bastante para você no seu treino. Às vezes você acha que está treinando e você está só se enganando. E se não for ajudar a você, pelo menos serve para você identificar o seu colega de treino que talvez não esteja fazendo legal. E você pode estar ajudando ele a melhorar no treino dele e melhorar na postura de combate e na forma de executar a sua sequência. Galera, o vídeo de hoje é um oferecimento da Gorila. Nosso apoiador que está nos ajudando a retornar com os vídeos do canal RTF. Se você quer ajudar o canal RTF, manda um pila banais. Dá um like aqui e inscreva-se no canal. Por hoje é só e até a próxima. RTF.